Meu nome é Erika Couto de Souza de Sá, eu tinha ceratocone avançada no olho esquerdo e isso dificultava muito a minha vida, eu tinha dificuldade para andar na rua, tropeçava em coisas, esbarrava em outras e tinha dificuldade para ler, ler livros. Foi então quando, há três anos atrás, eu entrei na fila para transplante de córnea e fui chamada para fazer quatro meses depois, porque eu não pude fazer, inclusive. Então, eu fiz essa cirurgia e quando eu fiz a cirurgia, eu consegui ler, fazer atividades, andar na rua, eu consegui adquirir, ter de volta as coisas que eu tinha tanto dificuldade para ter, andar na rua, não mais esbarrar em coisas, ter segurança enquanto eu andava, me deslocava, coisas que anteriormente também eu tinha dificuldade. Então, a cirurgia para mim foi de grande valia e eu agora consigo, né, aqui ter nas minhas mãos livros, estudar melhor do que eu estudava antes, porque eu fiz a minha, fiz a faculdade todinha sofrendo, 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 porque eu não enxergava direito, eu quase não enxergava, a verdade era essa. Então, a cirurgia, ela me ampliou, ela me deu liberdade de vida. Então, eu quero convidar a todas as pessoas a se tornarem também doadores de órgão.